Deus amou o mundo e continua amando de uma maneira tão grande que nos deu o seu único filho Jesus para que todo aquele que nele crer, crer em Jesus de acordo com a Bíblia, não é apenas dizer eu tenho muita fé é assumir um compromisso público com ele, é reconhecer e se arrepender dos próprios pecados é aceitá-lo como único e suficiente Salvador e Senhor quem crer em Jesus dessa maneira, diz a Bíblia, não pereça, mas tenha a vida eterna esse é o único plano de salvação de Deus para nós Deus nos amou de uma maneira tão grande que deu o seu único filho para nos perdoar e salvar diz a Bíblia, em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida e de acordo com a Bíblia, ninguém, absolutamente ninguém, segundo a Bíblia, consegue chegar a Deus se não for por Jesus quando uma pessoa aceita a Jesus, ela está concordando com Deus e o seu grande plano de salvação o contrário também é verdade, uma pessoa não aceitando a Jesus, ela está discordando de Deus e do seu grande plano de salvação isso vai trazer um grande prejuízo na eternidade, porque a Bíblia nos pergunta como escaparemos nós, se não dermos a devida importância a essa tão grande salvação portanto, abra o seu coração e concorde com Deus, aceitando a Jesus agora mesmo reconhecendo e se arrependendo dos seus pecados e voltando-se para Deus confiando nele e o mais ele fará porque somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso almoço